Eu quero tchu 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 t Aico de lagartixa, ah, delícia, ah, delícia Jogo na parede, te chamo de lagartixa, ah, delícia, ah, delícia Cheguei na palada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse, faz um tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse, vou te ensinar Agora eu tô chegando, vem aico de lagartixa, ah Delícia, ah, delícia Jogo na parede, te chamo de lagartixa, ah, delícia, ah, delícia Tchá 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 t Já cantei bará bará, já cantei berê berê Já cantei o tchá tchá, pra você fizer lê lê Mas nem bora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá Só no homem de tocar, eu vou Eu quero tchá, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, 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 tchá